Mas pra tomar gol do Leandro Donizete é foda, né? Mano, olha as lotadas. E eu falei ainda na semana passada de tomar gol do Fred e de tomar o Leandro Donizete. É, a gente é líder ainda, né? Solta a vinheta! Fala, galera! Tá com aulas do Leandro Donizete? O que? Alviverde. Felipe Donardi do meu lado de dentro. Renan... Oh! Não é! Não, tá aqui! É Bruno Bizu, né? Sou eu, sou eu. Ele aqui vai fazer a substituição, né? Banco de reserva. Garotos aí destacando na base. A gente vai dar uma chance. A gente pegou lá da base e trouxe pra cá. É, o Pepe sofreu uma lesãozinha, né? Sofreu uma lesão, um pouquinho de chinelinho, né? O chinelo aí. Não vai estar presente hoje e a gente teve que recorrer ao banco de reserva. Recorrer ao banco de reserva, né Bruno? Mas prometo tratar com muito respeito o nosso time. É isso que a gente quer. Vamos ver. Vamos ver esse cara graça da torcida. Vamos lá. Infelizmente, tomamos onde? Tomamos na tarraqueta. Isso, tomamos no cu, né? Tomamos, tomamos sim. Tomamos o gol do Leandro Donizete. É, foi ridículo. E jogou o quê? Jogou mal. Eu achei que o primeiro tempo do Palmeiras ainda foi bacana. Não criou tanto, não teve tantos lances de perigo, mas foi um primeiro tempo bom porque o Atlético não conseguiu jogar também. Apesar de que o lance de maior perigo ainda foi do Atlético. O Vitor Hugo deu aquela vacilada, né? E o Rabinho bateu. O Wagner fez ali uma boa defesa. É igual, eu acho que você comentou isso. Que você falou que se fosse o prazo ele não tinha pego, né? Se fosse o prazo não pegava nesse lance do chute de fora da área, mas eu acho que contra o Donizete ele pegava. É, era uma bola defensável, né? Eu acho que ele não precisava ter saído do jeito que ele saiu, né? Talvez se ele ficasse no gol... É, né? Aí não dá pra lá. Mas ainda o Palmeiras no primeiro tempo eu acho que foi bacana. Depois ali foi pro segundo tempo e eu acho que já começou errado na primeira alteração do Cucu que a gente tem tirado o Caetano Xavier, que ali a gente perdeu meio campo. O Palmeiras aí não conseguiu criar mais nada. O Atlético continuou ali fechadinho jogando bem. O Atlético tem um time bom, então os caras jogaram bem. O Palmeiras não teve força pra criar. Depois o Cuca ainda colocou o Alexandro e o Barrios. A bola continuou não chegando. E o engraçado foi que no primeiro tempo, sem centroavante, o Palmeiras tentou cruzar na área. E no segundo tempo, aquelas duas jamãs que estavam no meio, ninguém cruzou. Aí tomou o gol do Donizete e terminou de fuder tudo. Então eu acho que assim, o segundo tempo foi ruim. O Cuca ainda acho que mexeu mal também. Eu não tirei o Cleitão Xavier. Mas fazer o quê, né? Perderam, a gente continua líder. Agora tem que conquistar e ir ponto fora, né? Pra recuperar o que aconteceu. Mas foi ruim. Foi ruim. E você, Bruno? O que achou do jogo ruim? Eu achei que o primeiro teste, assim, sem o Gabriel e sem o Praz foi nada foda do esperado, não. Eu acho que perder pro Atlético não é nada fora do normal. Em casa é foda, né? Em casa é foda, né? Em casa, em ponto corrido não pode. Também concordo com o Donat que falou que a alteração, o Cuca mexeu bastante mal e que o... não sei, você pensa que você tá sendo gravado e você trava. Fica tranquilo. A galera é gente boa. A galera entende, né? Tem edição pra ele. Tem bastante edição pra ele. É igual no Waddle Spide. O cara entra. O primeiro toque errado, vai tomar no fundo. Não, mas é... Destacar também um pouco do Tietê, que ele tentou armar ali depois da saída do Cleiton. Achei que faltou um pouco o entendimento de que os caras que estavam mais na frente estavam querendo fazer o pivô pra alguém que venha de trás. Só que o cara que venha de trás queria dar o passo com profundidade. Então faltou combinar ali. E o Tietê tomou o cartão mesmo. Tomou, não vai jogar. O Tietê não vai jogar. É um desfalque muito grande. Como destaque positivo desse jogo, acho que nem tão positivo, talvez menos pior. Eu colocaria de novo o Zé Roberto, que ele vem jogando muito bem. E eu acho que ele foi bem na marcação, também foi bem no apoio. Apesar de ter cruzado algumas bolas que eu não entendi, eu acho que ele ainda foi o melhor em campo. E, puta, eu acho que um destaque negativo, infelizmente, foi o Vitor Hugo de novo. Ele tá vivendo um ano um pouco irregular, né? Ele é um grande zagueiro. Acho que talvez seja o nosso melhor. Não deu pra ver muito do Mina, porque ele machucou. Mas eu acho que o Vitor Hugo é nosso melhor zagueiro. Desarmou bastante. Desarmou bastante, mas ele vem cometendo alguns erros em alguns jogos que estão custando caro, né? Mas acontece. Vamos torcer aí pra que ele volte a melhor forma. E o Vitor Hugo quebrou o nariz, né? É, quebrou o nariz, mas não preocupa, né? Parece que tá tudo certo no jogo. Parece que vai colocar aquela máscara do Zorro, né? E vai poder jogar, né? É verdade. Qual mais desfalque a gente tem? Tem o Vitor Hugo... Desfalque e a gente... O Vitor Hugo não. Não vai jogar no próximo jogo, né? Mas aí a gente pode dar o Palmeiras aí quando a gente for falar do Botafogo, né? Talvez ele provar do time. Certo. E aí, o que você destaca dessa semana aí que teve na vida alve-verde? A vida alve-verde tá meio empacada, né? Semana sem jogo. Tá, tá. Maravilhinho, né? E teve o Praz, né? O Praz que teve uma... Não foi uma lesão. Zoou a dobradiça de novo, né? Sobrou a dobradiça do... A zica do Palmeiras, né? É a zica do pântano do Palmeiras, essa daí. Mas ele não joga contra o Japão, um amistoso, mas não deve se preocupar, né? Pra sequência aí, ah, das Olimpíadas... E quem que vai pegar o Palmeiras, se ele sabe o que é? O quê? Reserva? As Olimpíadas? Ah, não. Reserva é do Atlético Mineiro. Acho que é o Ullisson, o nome do goleiro. Ullisson? É, o goleiro é... Eu sei que é do Atlético Mineiro, o nome dele. É o reserva do Praz, não sei se... É, ninguém sabe. Eu acho que esse goleiro aí é da Atlético Mineiro. Também que se fala. Ah, enfim, o que eu peço aqui, encarecidamente, CBF, é que devolva o prazo inteiro, senão a gente vai pegar o 6. É isso mesmo. E mais uma notícia aí, né? É o julgamento do Cuca pelo uso do ponto eletrônico, que vai ser julgado hoje. Que vai ser julgado hoje. Espero que não... Será que dá alguma coisa isso aí? Eu acho que não vai dar nada, não. É capaz dos caras colocar um, dois joguinhos, é só pra falar que deram alguma coisa, né? Não, acho que não, ó. Eu espero que não, também. Tem uma notícia agora, que eu acabei de receber, ó. O Esqueiro, arremessado por um torcedor no Prássico contra o Santos, né? Que arremessaram no Gabigol lá, rendeu uma multa pequena para o Palmeiras. Pagará uma multa de 5 mil pelo golito. Isso aí é dinheiro de pinga. Ah, isso aí é um vale... E a pena é que o Esqueiro não acertou a cabeça do Gabigol. Tipo, Lutra. Porra. O quê? O cara que te enviou a mensagem. É, é ele mesmo. Que moral, hein? E é isso. Então vamos falar do Botafogo e Palmeiras, né? É. E a gente começa falando da mudança do horário. Do horário essa segunda, né? Ainda a data, né? Não vai ser mais. Agora é domingo 16h30. Domingo 16h30. Lá na Arena Botafogo, que eles dizem que é a Arena. É estádio Luso Brasileiro o nome, né? Nunca tinha ouvido falar desse estádio. Nem eu. Não sei o que é difícil. Mas... Sei lá também. Mas o que acontece nesse jogo é que a gente precisa ganhar. É um jogo perigoso, né? É perigoso se entrar com aquela mentalidade do já ganhei, papapá. Não. Com a mentalidade do time do ano passado. A forma que jogava do ano passado. É. Tem que... Não, não. Tudo bem. Aqui a gente faz isso bastante. Tem que jogar, cara, para ganhar. Empate é um péssimo resultado. A derrota nem se fala. A gente vacilou aqui contra o Atlético. Tem que recuperar contra o Botafogo, que é um time que vai brigar para não cair. Para mim já caiu. Eu também acho que já caiu. É um time muito ruim. Muito ruim mesmo. Com todo respeito à história do Botafogo. Esse time é muito ruim. Já começou o ano... Não, não, não. De verdade, agora é um time fraco. O Palmeiras não pode nem pensar em empatar. Tem que ganhar e tem que jogar. Jogar sério. O Botafogo virou obrigação de todo mundo, né? É o bônus round. E tem que ficar ligeiro, porque o Corinthians pega o Inter que... Pega o Inter fora, né? Ah, mas o Inter tá uma merda, né? Tá uma merda, mas se o Inter arrancar um empate, tá bom. E o Grêmio pega o América Mineiro fora, também é outra bosta. Não, o Grêmio não é o... América Mineiro. É, América fora. Grêmio, América Mineiro. Então o Palmeiras tem que ganhar. E o Santos tem a chance de empatar. De encostar, né? De encostar no Palmeiras. Então tem que ganhar. Tem que ganhar, não pode pensar em vacilar não. Você preparou aqui um provável time pra gente, né? Provável Palmeiras deve vir com o Wagner no gol, Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e o Super Zé. Super Zé, né? Ali no meio, o Moisés, ele pode voltar, ele tá treinando. Aí o Palmeiras tá fazendo aquele mistério. Pode ser que o Moisés volte. Se não voltar, deve ser o Matheus Salles. O Thiago Santos também deve voltar pro jogo. E o Caetano Xavier fechando a meiuca. Aí na frente, Dudu, Roger Guedes e o morto do Eric, que ainda não estreou. Não pode falar assim dele, né? Eu falo assim. Eu acho que o Guga pode surpreender e tirar o Eric desse time ali. Quem você acha que entra? O Alexandre. É, entre em si. Eu sei como está a situação aí do doping dele, do julgamento que ia ter. Tá marcado o julgamento, se eu não me engano. Eu acho que tá marcado, mas ele pode jogar agora, né? Não vai ser tão perto desse jogo. Então, eu entraria ou se for pra tirar o Eric, eu entraria ou com o Alexandre ou com o Leandro Pereira. O Barrios eu não colocaria, não. Mas, bom, tudo indica que vai ser o Eric. Se ele mudar... O Eric tá bem abaixo do que todos os torcedores esperavam, né? Do que ele jogava no Goiás. É que o peso da camisa... É, não dá pra saber se é peso da camisa, se ele ainda não entrou, usou. Mas, não tá jogando legal, não. Se tá bebendo muito... Será que tá? Acho que não. Ele parece um bom menino. Parece um menino de Deus. E a gente também separou algumas perguntas, né? Na TV Alviverde. É. A gente não, né? Foi o nosso amigo Felipe que se mostrou. Eu sou o separador de perguntas. Semarador oficial. Camisa 10 da TV Alviverde. Então, vamos lá. A primeira pergunta é da Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula perguntou o que a gente acha da saída do Gabriel Jesus pro Manchester City. Começando essa resposta, eu já acho uma merda por perder o jogador, né? Nunca é bom. Saindo do Palmeiras, pouco me interessa pra onde ele vai de uma bola. Desculpa, mano. Mas pensando aí que se o Gabriel Jesus for sair no fim do ano, como tudo indica, eu acho que o Manchester City é o melhor caminho pra carreira dele. Primeiro que ele vai ser comandado pelo Guardiola, que é capaz de abulir qualquer jogador. E no Manchester City, ele provavelmente vai ter espaço pra jogar. Porque tem uns caras meia bomba ali. Pra mim, o Gabriel Jesus, daqui a pouco tempo, ele pode ser melhor que o Agüero, que pra mim não é nada. Então, eu acho que pro Gabriel Jesus é o melhor caminho. E se ele tiver bola realmente pra jogar no Barcelona, no Real Madrid, isso vai acontecer naturalmente. Conquistando o espaço dele no City. O que você acha, Bruno? Também acho. Eu acho que ele tem uma escola melhor no Manchester City antes de ir pra um time. Real Madrid. E é Barcelona e Real Madrid, né? Que são os maiores aí. E eu não ia ser banco, né? É, mas espero que ele fique aí pelo menos mais uns dois anos. Pelo menos até a Libertadores do ano que vem, né? É, porque seria... É que é foda, né? Você pensa. Aqui você tem a viagem dos seus sonhos que é ir pra... O que que foi? Eu tava ouvindo na rádio, no Estádio 87 hoje, que o Palmeiras tem que fazer um acordo com alguém antes da Olimpíada. Porque se depois da Olimpíada, o Palmeiras ou ele compra o jogador ou ele tem um mínimo que ele vai perder. Ele tem um preço máximo de que ele pode perder o Gabriel Jesus. Se não me engano, são acho que 24 milhões de euros. Então, se depois da Olimpíada, o Palmeiras não pode... Se alguém chega com esse valor, ele compra e leva embora. Então, o Palmeiras tá tentando um acordo de venda agora. Acordo verbal, né? Um acordo verbal pra ele ir embora só no final do ano. É. Por esse valor. É o que deve acontecer mesmo. Seria interessante se ele ficasse... Vamos lá pra próxima pergunta. Daniel Borges. Daniel Borges disse... Eu li que o Vitor Hugo foi sondado por clubes da Itália. Se ele sair, o Palmeiras tem reposição à altura? Dizem que foi mesmo, né? Foi, mas parece que não sai, né? É, mas não vai sair. Se tivesse que repor, tem o Tobi, o que eu acho que não é a mesma coisa, mas é um bom zagueiro. O Mina parece um bom zagueiro. É, o Mina parece um bom zagueiro, não deu pra ver muito. Mas eu acho que não tem não, viu, mano? É, eu também não acho. Você acha que tem? Não, não tem. Tem que ter elenco. É, fizeram bem. Você viu que o Palmeiras aí machucou, teve que sair, não tem, se não tivesse quem substitui. É, tem o Thiago Martins, dá conta até, né? Ah, sem ser um zagueiro bom do lado, acho que não, hein, mano? É, tem o... como é que chama o moço lá? Roger Carvalho. Roger Carvalho. Não, você ainda bem que ele não entra. Bom, seguindo aqui, o Alvi Verde do Terror, olha aí. Ah, eu sei. Ele pergunta, quem vocês acham que devem ser os volantes titulares do Palmeiras? Puta, difícil, hein? É complicado. É um volante pra cacete. Cara, eu gosto muito do Gabriel, eu acho que ele é o melhor marcador que a gente tem. Acho que tem que ser Gabriel. Mais o Thiago Santos, ele tá jogando muita bola também. Mas tem jogo com o Thiago Santos também, que é uma bola de nível. Aí você tem o Matheus Salles, que também é um moleque que sai bem pro jogo, é um bom jogador. Aí você tem o Aroca, que também tá bem. Aí você tem o Moisés, aí você tem o Tieti. Cara, eu acho que... Acho que é Tieti e Gabriel. Tieti e Gabriel também acho que seria a minha dupla. E a tua? Acho também o Moisés, isso aí, nesse meio campo. Tieti e Gabriel, Moisés, sei lá, um cara mais solto, que vai chegar no ataque, que vai ajudar a defender também. Acho que era uma boa também. E o Cleiton Armana? Eu colocaria Gabriel, Tieti. Dois que os atacantes deveriam ser, né? Gabriel, Tieti, Aroca, Matheus Salles. Só fazer volante, ninguém passa. Faz dois times. Vamos pra próxima, Felipe? Vamos. A Fabiana Souza pergunta... Na verdade ela não pergunta, né? Sai, caralho. Ela quer saber se a gente acha que o Roger Guedes caiu de rendimento nos últimos jogos. Ah, caiu. Fora de casa principalmente, que joga sempre, nunca vem... Outro Inter lá perdeu muito gol, o Gabriel também perdeu. Ó, corneta mesmo, o pessoal tá falando de corneta? Tô cornetando mesmo. É, eu acho que ele deu uma caidinha, deu uma caidinha, mas acho que é normal, né? Normal, normal. Ele tem que se preocupar também, não tem marcar, né? É. Também não dá pra... Ele tem voltado bastante pra... Ele ajuda bastante, deve estar cansado, né? Aí o Leonardo Vinícius quer saber, se o Palmeiras venceu o Brasileirão a Copa do Brasil esse ano, dá pra sonhar com a Libertadores ano que vem? Sim. Cara, pra mim dava pra sonhar com a Libertadores esse ano. Se não trocasse, é tipo daquele treinador que não arrumava o time. Ah, mas ele ganhou a Copa do Brasil, né? E ganhou da gente, principalmente agora, né? Inferno. Você... Ele deu nó tático no Cuca. Falou do Cuca. Tá nozinho, você. Eu acho que esse ano a gente tinha tudo pra ganhar a Libertadores, não... Se troca antes, o que você acha? Libertadores ganha no Brasil. Ah, eu acho que ia dar uma moral nova ali, não sei nem a... Demorou pra trocar. Ia ser diferente. Bastante diferente. Então todo mundo concorda que pra esse ano já era um time bom, quando que vem tem tudo pra ser melhor. É, tem... Se não sair, né? O Gabriel... É. Que aí eu levo a 50% do time mesmo. É. Pois é. Fudeu. O Lucas Furlan pergunta qual a peça mais importante do elenco do Palmeiras pra vocês? Vamos lá no pique. Pra mim, Moisés. Moisés? Mais importante do elenco. Tietê. Tietê, é. Puta, eu acho que o elenco todo é todo importante. Ah, não pode ficar só. Uma peça só, ó. Não sei. Desculpa. Não sabe. Não consigo dizer ali quem não faz falta ali. Ó, a próxima pergunta aqui é do Aleandro... Tava escrito esse nome, não sei se tá certo. GMBR. Ele pergunta se o Palmeiras tá jogando igual ao time de 93. Olha, Aleandro. Pergunta cabeluda. Pergunta cabeluda aí. Eu vou fazer, sabe pra quem? Wanderlei Luxusburgo. Ah, sério? Vou fazer. Vamos fazer. Vou fazer. É tocando a chama. É da China, né? Tem 40... Alô, pode falar. Alô. Alô. Lucha. Quem tá falando? É eu, porra. Eu quem? Felipe, aqui do mesmo mesmo. Do... 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 Isso. Isso. Ô, como é que tá, meu querido? Você tá bem com você? Tô, tô bem, graças a Deus. Eita, tá bom. Ô, Lucha, é o seguinte. Eu tô aqui no programa, na gravação. E o Aleandro de MBR, ele pediu pra perguntar se o Palmeiras tá jogando igual ao time de 93. Eu falei. Eu vou perguntar pra ele, né? Ah, você, 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 você tá de brincadeira comigo. Porque a cultura do futebol daquela época era uma cultura diferente. O time do Palmeiras era um time muito melhor. E eu era um professor. E eu tinha um projeto muito bom. E eu acho que não tem nada a ver com esse time do Palmeiras. O meu time era muito melhor. Ah, Lucha, obrigado. Eu vou atrapalhar o meu seu trabalho aí, tá bom? Eu tava aqui fazendo uma feijoada agora. Eu vou voltar aqui pra cojeca. Eu tô cojeando bastante aqui na China, que a comida é ruim pra cachete. Grande abraço, viu, Lula? Obrigado. Lucha, Lucha. Aí, uma brincadeira. Ele vindo agora aqui, né, meu amigo? Vamos lá. E vamos responder a gente agora. Responder o quê? Ah, não, não, é verdade. Não, não tem nada a ver. O time de 93 ali era bem melhor, né? A gente... Eu acho que é bem melhor. A gente era pequeno, pelo menos veio batata, mas, pô, a qualidade do time era mil vezes melhor. O que tu acha? Foram alguns escolhidos a dedo e consagrados hoje. Não tem comparação ainda, eu acho. Tá bom, então. E agora vamos para os abraços, então, né? Vamos lá. Descundir a pergunta. É. Vamos abraço, não é? Heitor Sartini... Toma aí, começar de novo, vai devagarinho, Felipe. Vamos lá, eu vou no pique. Você sabe que eu vou no pique, o horário é caro. É igual a Valone, né? No pique. Heitor Sartini, Diego Santos 200, Wesley Elefante... Ei, ué, caberdão. Será que é apelido do Wesley? Tá, vou ter que fazer rede de meu Wesley. Tinho Cep. Tinho Cep. Wesley Santos, de São José do Rio Preto. Um abraço para o São José do Rio Preto. De São José do Rio Preto. De São José do Rio Preto. Ah, achei que era de Santos. A gente quer mandar também um abraço para o pessoal do canal do Inter Mil Grau, que assistiu o vídeo. Assistiu, apesar de ter rival, eles não xingaram, não. Não, eles assistiram o vídeo. Não, eles assistiram o jogo contra o Inter. Choraram do juiz. Choraram do juiz. Mas acontece. Acontece, aconteceu com a gente um monte de vezes. Então, um abraço aí para a galera do Inter Mil Grau. Para o Lipe Uxirra, Maurício Villani, Daniel Corda, Daniel William, para o Patrick Ramos do Guarujá, para o Gabriel Pires, para o Amir Sarut. Tô cansado. Continua. Link aqui, ó. Ó, o link 1914. Deve ser algum canal do Palmeiras aí. André Darim. Abraço. Aê. Palmeirizando. Abraço. Abraço. Acáqua. São Bernardo do Campo. Abraço. Se deram, é para a pessoa errada ler, mas tudo bem. Acáqua. Quer ler aqui, ó? O que não está escrito? Não, está certo. Matheus Lima. Abraço. Esse aqui. Fica à vontade. Renan, zero. Renan, foi em Renan. Cadê o nosso amigo aqui na mesa? Hoje teve, estava de Tirelima aí, não quis vir, né? Falou aí que está doendo o braço. Sim. Lucas, Lucas, onde está? Wally. Lucas Wally. Júlio César, Guilherme Bellini. Júlio César é goleiro. Júlio César é goleiro. É ele mesmo. Guilherme Bellini. Abraço. Luiz. Santiago. Matheus Sanches e Matheus Pinto. Esses são os abraços aí da galera. Você que gostou do canal, gostou do vídeo, não se esquece, né? Por favor, não se esqueça de se inscrever. Você pode esquecer muitas coisas na sua vida. Não esquece de pagar o imposto. Mas esquece de pagar o condomínio, você pode esquecer também. O que mais tem que fazer? De limpar a bunda você pode esquecer. Mas não de se inscrever. De dar o like, velho. O like. Dá o like. Tem que dar o like. Tem que dar o like. Se não der o like. Se você não gostou também, dá o dislike. Faz comentário, dá sugestão lá pra gente. E compartilha, né? Quem sabe ele lê e tenta mudar alguma coisa pra melhor. Tem que compartilhar também. E comenta com os amigos também. Hoje a gente teve uma plateia aqui. Barulhenta. O Luciano. Um grande abraço pro Luciano que tá aí. O pessoal lá da Penha. O Leonardo que tá aí. O pessoal do Tatuapé também. O pessoal da Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte. Todo mundo tá acompanhando em Master. É isso aí. Minha Gaudi. Minha Gaudi. Minha Gaudi. Pra todo o Brasil. Pra todo o Brasil. E no Jaca? Sérgio Grosso. Pro Jaca? Bom, Sérgio Grosso, mano. Um abraço. É isso aí. Estamos aqui com a presença de especial. São sempre aí. Tá fazendo o mesmo viver de hoje com o integrante da nossa categoria de paz. E vamos dar o calcite rapidinho aqui que a gente tá com a gente. Ah, 2x0 o Palmeiras. 2x0 o Palmeiras, Bruno? 2x0 o Palmeiras. O que é que faz? Começou mal o garoto. Vamos falar só os gols. Ah, sei lá. Vai, segue aí. Tudo sério. 3x0 o Palmeiras. Então mudou. 2x0, 3x0. 2x0. 2x0. 2x0 o primeiro jogo do Dudu. Tudo bem. 3x1, Bruno. Que é o meu palpite. Tá bom. 3x1. Grande abraço. Bruno. Obrigado. Felipe. Grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.